Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar e mostrar pra vocês como foi participar do meu primeiro musical em São Paulo. Yey, eu fiz um musical! Yey! Oi gente, Renata do Futuro aqui. Antes que vocês assistam esse vídeo, eu quero trazer um contexto pra ele. Esse musical oposto que eu fiz parte, ele aconteceu em dezembro do ano passado. Ele foi a montagem de conclusão do curso do Projeto Sena 1. O que é isso, Renata? Que projeto é esse? Foi graças a esse projeto, a essa bolsa de estudos, que eu vim pra São Paulo. Eu e outros 15 artistas tivemos a oportunidade de ficar um ano ganhando aulas gratuitas relacionadas ao teatro musical. Serei eternamente grato ao Projeto Sena 1 e como ele mudou minha vida. Mas Renata, então por que você tá postando esse vídeo agora? Porque foi só agora que a gente recebeu a gravação do nosso musical. E como foi um projeto muito especial, eu não quero deixar de compartilhar com vocês como foi a experiência, a montagem, os ensaios. Então agora, fiquem com a Renata do passado que ela vai explicar tudo pra vocês. Eu sei que muita gente que me acompanha na internet queria ter ido assistir, mas mora longe de São Paulo, também eram poucos dias de apresentação. Eu, na verdade, só apresentei em duas sessões, porque os outros dias bateu com a apresentação de fim de ano da minha escola de dança. É difícil ser uma pessoa envolvida em várias coisas. Mas é isso, eu vou basicamente contar pra vocês como foi o processo de ensaios, falar um pouco sobre a história musical, obviamente vou mostrar cenas. Inclusive, eu vou poder deixar as músicas originais, porque quem compôs a letra, a melodia, tudo do nosso musical, foi a gente mesmo. Eu, no caso, não fiz essa parte, mas vários colegas meus que entendem de produção musical fizeram. E, tipo assim, ficou muito legal. Pra quem não sabe, a montagem do musical faz parte do processo do Projeto Sena 1. Que, caso você não saiba, eu me mudei pra São Paulo por causa disso. Eu passei no projeto, durante o ano a gente teve tudo que é tipo de aula. Balé, canto coral, interpretação, acting the song. Cara, tem um vídeo no canal só falando sobre o Projeto Sena 1, como eram as aulas. Então, assim, vai assistir, eu não vou explicar tudo de novo, vai estar aqui no card. É só pausar esse vídeo, abrir uma nova aba, assistir e voltar. Ou assistir esse, depois aquele... Ah, se entenderam, não é tanto fácil que sabe. Então, em outubro, a gente parou de ter aulas e começou o processo de ensaiar o musical. Quem escreveu o texto, toda a história, foi o Diego Montez, que é o nosso diretor. O projeto tem dois diretores, o Diego e a Gabi. Eles juntos criaram o projeto. Então, durante o ano a gente faz aula e no final monta um musical. O musical se chama O Posto. E ele se passa numa loja de conveniência no ano novo. Na verdade, é na virada do ano 1999 pro ano 2000. Caso você que esteja aqui assistindo ainda é muito novinho e não pegou, assim, o que que foi a virada de 99 pro ano 2000, as pessoas estavam com muito medo que ia ter um bug. Tipo, o bug do milênio, que eles falavam. Que os computadores iam explodir, que ia dar ruim. Aí o musical fala um pouco sobre isso. São dois irmãos que moram em Cotia, que é uma cidade que realmente existe, interior de São Paulo, onde o Diego nasceu. Então, a história é meio baseada em pessoas que ele realmente conheceu. Claro, algumas características e alguns nomes ele mudou. Mas, assim, é muito baseado na realidade que ele vivia lá. Então, a gente vai acompanhar a história de dois irmãos, que é o Mano e a Larissa. Eles estão lá trabalhando no ano novo. E todos os amigos deles estão indo pra uma festa. E eles ficam indo lá na loja, tipo, ah, meu, vamos pra festa. Não fica aí trabalhando. Mas pra eles o emprego é importante. Eles não querem perder. Porque os dois têm muita vontade de sair da cidade. Porque é muito interior. Eles querem algo maior. Eles querem ir pra cidade grande. Então, eles querem juntar grana pra conseguir fazer isso. A gente teve um mês e pouco pra levantar o musical inteiro. Aprender texto, música, coreografia. O que é pouco tempo. Só que, no mercado do teatro musical, geralmente o prazo é curto. As coisas têm que acontecer rápido. Então, é bom porque a gente acabou treinando pra isso, né? Na primeira semana, a gente ganhou o texto. A gente leu junto. E tinham algumas sugestões de personagens que o diretor pensou, ah, esse combina com você. Mas a gente estava livre pra fazer uma defesa. O que é isso, Renata? Caso a gente não tivesse gostado ou se identificado com o personagem que a gente recebeu, a gente podia tentar defender de alguma forma a Sênica cantando, fazendo alguma coisa, pra mostrar, ó, eu também encaixo nesse personagem. Me considerem. Isso não significava que a gente ia ganhar aquele personagem que a gente defendeu. Eu tive muita sorte que o personagem que foi pensado pra mim, não necessariamente pensado, mas que encaixou, eu gostei muito. Que é a Munize. Conforme cada ensaio, ela foi ficando mais esquisita, mais engraçada, mais caricata. E eu amei isso. Mas, basicamente, a Munize, ela é uma menina um pouco mais velha que o resto do pessoal. Ela já se formou no ensino médio. E ela foi fazer faculdade na cidade grande, em São Paulo. Ou seja, ela deixou os amigos pra trás e ela tá voltando pra reencontrar eles na festa de Ano Novo. Então, agora ela já acha que ela é madura, ela já viu de tudo. Agora, a vida dela se transformou. Só que a Munize é rica, mas ela é aquela rica que quer ser da galera. Então, ela é tipo, hum, sou comunista. Ela é tipo, eu vou andar com o pessoal da quebrada. Mas, no fundo, ela não é, entendeu? Ela só tenta ser. Eu achei demais. Na minha defesa de personagem, eu defendi a Munize num dia, porque eu gostei dela. E eu também fiz a defesa do Caio do Terceiro, que é um menino extremamente babaca. Sabe aqueles estereótipos que vários tiktokers imitam? Tipo, pô, mano, cagou com tudo, mina. Meu, que vibe, meu. Que conexão, meu. É tipo isso. Esse é o Caio do Terceiro. É aquele cara que, tipo, é riquinho. Ele acha que ele é da hora e é machista pra caramba. Mas, no final, acabou que a direção optou por eu fazer a Munize mesmo. Eu gostei, obviamente. Ela é uma personagem muito legal. Quando começaram os ensaios, eu tava fazendo com a voz normal. Aí, o diretor falou. Renata, tenta fazer uma voz esquisita, chatinha, caricata. Aí, eu fiquei ensaiando uma voz assim, pra fazer a Munize com uma voz, tipo, meio caricata, sabe? Uma coisa assim. Ficou engraçado, mas não sei se funcionou porque ele queria. Aí, um dia do nada, ele parou e falou. Renata, tenta fazer a Munize com uma voz grave, mas bem grave. Eu fiquei muito animada com a ideia, porque ia ser totalmente diferente tudo que eu já fiz. Porque, se você já acompanha o meu canal há um tempo, você já viu os personagens que eu já fiz. A Alice, eu já fiz a Clarinha, que era uma menina toda fofinha. Aí, do nada, a Munize vai falar assim. E é engraçado, porque tem muitas pessoas que realmente falam assim. Com essa vibe, esse jeito. E, no final, ficou engraçado, porque eu tenho uma figura toda delicada, menininha. E aí, a Munize tem voz assim. E aí, porra, não tem ninguém? O plot twist da minha personagem é que, do nada, quando ela vai cantar, Sai uma voz aguda. Eu vivi com 18 anos. Em todas as apresentações, as pessoas riram muito nessa hora. Porque ninguém espera. Eu falo assim, e aí, do nada, começa a cantar assim. A gente ensaiava, basicamente, de segunda a sexta. Das nove até umas duas da tarde. Às vezes passava, às vezes começava mais tarde. O musical teve dois elencos. Porque a gente é entre 16. E 16 pessoas é muita coisa pra todo mundo ser protagonista. Então, eu tinha o elenco House e o elenco Trident. E aí, todo mundo dividia os personagens. Tipo, eu fazia a Munize e a Malu também fazia a Munize. Então, assim, na sessão que o elenco House tava fazendo os personagens, os protagonistas, o elenco Trident tava fazendo ensemble. Que eram as coreografias, eram alguns personagens que entravam pra pedir bebida. Tipo, eram algumas participações mais pontuais. Então, geralmente, à tarde apresentava um elenco e à noite era outro. Foram três dias de apresentação no total. E a gente teve o teatro lotado em quase todas. Foi muito legal, fiquei muito feliz. Inclusive, eu queria muito que o musical voltasse a ficar em cartaz. Mas não sei se vai rolar. Que envolve muita burocracia, é isso. A gente teve alguns ensaios específicos com o professor Will Sankar. Que ele trabalhava as músicas, os coros. Então, cada música do musical era tudo cantado ao vivo, né? A gente não ia ter microfone, então a gente ia ter que saber projetar. E também a gente tinha divisão de voz. Então, eu vou botando os trechinhos pra vocês irem escutando e entendendo. Mas, basicamente, nem todo mundo cantava a mesma linha, é igual. Quando um tava fazendo a terceira, o outro tava fazendo a quinta. E o outro tava fazendo a voz principal, o outro tava fazendo o texto, o texto lá no fundo. Então, além de saber a letra, a melodia, a gente ainda tinha que lembrar a nossa linha vocal quando a gente mudava. E agora, sem mais enrolação, eu vou falar um pouco sobre o musical e os personagens, resumidamente. Porque a gente já tá bem cumprindo o vídeo, né? Mas eu acho que vocês gostam desse tipo de vídeo. Pelo menos vocês sempre assistem. Então, eu tô aqui fazendo mais. O espetáculo aconteceu na Casa Gioconda, que é um teatro muito pequenininho, mas muito lindinho, assim. Ele parece uma casinha na frente. A gente teve um ensaio lá na semana anterior da apresentação. E no dia, também, a gente deu uma passada antes da apresentação oficial. O musical começa com um som de reportagem, assim, dando notícias sobre o book do milênio. Um século de atraso. Na virada para o ano 2000, muitos computadores espalhados pelo mundo vão enlouquecer. A Previdência Social Americana está tendo que mudar 30 milhões de linhas de código numérico. E aí já começa a nossa abertura, que eu adoro. A música é muito boa de cantar, é muito gostosa. E é aquela sensação de, vai começar, vai começar. É o fim do mundo, o fim do mundo. O fim de tudo é um lugar nenhum. A gente fez uma abertura, estilo bem cartoon, assim, que vai aparecer o nome dos personagens no cartaz. Então, iam tendo várias ceninhas que já meio que contavam sobre como ia ser a história e a personalidade daquele personagem. E aí aparecia o nome do ator e do personagem. E aí todo mundo ia levando plaquinhas, fazendo as cenas. E aí, no final, todo mundo começa a montar o cenário oficial, que basicamente é a mesa. Era pra ser uma coisa meio minimalista, meio simples. E todos os objetos que tinham em cena eram neon. Então, era pra ser uma coisa bem, assim, pontual. A gente até pensou em fazer, tipo, uma loja de conveniência cheia de coisas de compras. Cheia de salgadinho, refrigerante, etc. Mas, primeiro, que ia dar um baita trabalho. E, segundo, que se não fosse muito cheio, ia parecer esquisito. Então, a gente optou por deixar bem minimalista. Só aqueles blocos de madeira e tudo organizadinho. E no final ficou super lindo. Acho que combinou com o espaço. Eu já falei um pouquinho sobre os irmãos, ela e ser humano. Eles são mais, assim, certinhos. E aí chega o Yaro. O Yaro, ele é, tipo, um amigo muito maconheiro deles. E ele brisa o espetáculo inteiro. Ele fica, tipo, viajando. O Yaro foi dividido pelo Pedro e pela Isa. E uma coisa muito legal dele é que ele usava uma camiseta toda azul, escrito Vaca H. Vaca H. Eu não sei quem teve a ideia desse figurino, mas eu achei genial. E o Yaro, ele é muito amigão. A Larissa, secretamente, tem um crush nele. Ele é muito legal. Ele é um personagem, assim, que vai te fazer rir o tempo inteiro. Mas ele viaja muito, fala umas coisas meio nada a ver. E ele também fica fazendo piadinha maliciosa com o Mano o tempo inteiro. E aí tem toda uma função que o Mano, ele já ficou com a Maria, que é a próxima personagem a entrar. E já ficou com a Monize, que é a minha personagem. Então tem toda uma questão de que o Mano, apesar de ser tímido, ele é meio galãozinho. Ele pega as meninas. Aí tem mais dois irmãos, que é a Maria e o Ian. A Maria, ela é muito estudiosa e dedicada. Ela acabou de passar na faculdade, então ela vai se mudar pra cidade grande. E o Ian, ele é um irmão, assim, bem errado. Ele vende droga. Ele nunca foi bem na escola. Ele saiu da escola e tá por aí. Ele é grosseiro. O Ian, ele é assim, não é legal. Ele é uma pessoa bem ruim. E ele sente muita inveja da Maria, porque a Maria é aquela filha que os pais têm orgulho, porque ela estudou, porque ela é esforçada. E aí rola muita treta entre os dois também. O Ian foi dividido entre o Léo e o João. E a Maria entre a Yasmin e a Natasha. E a terceira dupla dinâmica desse musical é o Caio do Terceiro e a Monize. Eles não são um casal, eles não têm nada. Eles só estudaram juntos na escola. O Caio do Terceiro é chamado assim, porque ele era do Terceiro. Só que hoje em dia, ele odeia ser chamado assim, porque ele já não tá mais no terceiro ano. Ele já é mais adulto, então ele fica muito irritado. Eles são caricatos, eles são o alívio cômico, porque o musical em si, ele é bem pesado. Ele é bem humano, bem real. Só que aí tem do nada umas coisas engraçadas e absurdas pra o pessoal dar um rá rá rá. Pra não ficar tenso o tempo inteiro, sabe? E a Monize e o Caio são pessoas que não são muito legais. A Monize é convencida, ela dá em cima do mano na cara dura, ela é folgada, ela xinga a Larissa que tá trabalhando no ano novo. E o Caio é aquele menino assim, que ele acha que ele é o gostosão, que todo mundo quer ele. Mas ninguém quer, as pessoas têm pavor dele. Inclusive a Monize não gosta dele e ele fica dando em cima da Monize. Mas assim, foi muito gostoso fazer a Monize, porque, cara, toda vez que eu entrava em cena, qualquer coisa que eu falava, que saía da minha boca, as pessoas riam muito. E fazendo esse musical que eu entendi que eu gosto muito mais de fazer personagem cômico do que personagem sério. Eu gosto muito desse lado, de ser exagerada, cômica, caricata. Inclusive o figurino, coisa mais linda, né? Metade do figurino é meu, super elogiando. A saia é minha, a bota é minha, o negócio do top é meu. O casaco é emprestado e a mousse também, e o óculos também não é meu. E o cabelo também não é meu, aquele cobridão. Mas eu paguei, então é meu. Mas eu gosto muito porque o figurino vende muito a estética nos 2000, então tipo... E a última personagem que entra em cena é a mãe, que é feita pela Helena. A Helena não tem alternante, então em todas as sessões é a Helena fazendo o que assim... Perfeita. Essa mulher tem uma voz assim, ó... Parece que ela não tá fazendo esforço nenhum e ela tá cantando as notas mais absurdas possíveis. E a personagem da Helena, ela é a mãe do Mano e da Larissa, que são os irmãos que trabalham na loja. E ela é uma personagem muito boa porque ela é aquelas mães jovens. Todo mundo conhece uma pessoa assim, por isso que é tão fácil de se identificar com a história. Ela é aquela pessoa que teve filho cedo, com 15 anos. Então ela é aquela mãe jovem da galera, que tenta se entumar com os amigos dos amigos. Ela fica tipo, ai, suas namoradinhas. Filho, me pegue uma cerveja. É muito bom. Ih, fez suas boas namoradinhas de fora. Eu sou um mesmo namoradinha. Eu sou um anjo que em casa vocês falam agora e jogam. Eu tô me esperando, vai sair. Eu também não posso deixar de falar das músicas, que eu gosto muito. Vou falar um pouquinho de cada personagem. A música do Mano é basicamente ele falando sobre como ele quer sair dali e ir pra um lugar que é o oposto dali. O posto é o nome do Moscow, que tem a ver com o posto e que é o posto contrário. Vocês entenderam, né? A música do Ian é ele falando sobre como todo mundo vai morrer, literalmente. Ele tá falando que o mundo vai acabar, que ele precisa se preocupar e se proteger. E a música dele é muito loucona e o ensemble dança com as caixas. A energia aqui em cima, cara. Eu tenho certeza que o Léo e o João devem acabar esse número assim, ó. Porque eles tão cantando, fazendo movimento e, sabe, tudo junto. É difícil, gente. Fazer musical não é fácil. A música do Yaro é uma vibe bem assim, Bobby Marley. É ele falando que tudo vai ficar bem, que os irmãos não precisam se preocupar, que eles têm uma vida boa trabalhando no postinho, eles não precisam querer coisa a mais. Eles tão tudo bem, pra que mais? Cês tão aí fazendo nada e ganhando dinheiro. E é muito bom porque o Yaro é o único personagem que enxerga o coro, as coreografias. Ele vê as pessoas, tipo, porque ele é meio, né? E aí quando chega a vez dele de cantar, não entra ninguém. E aí tem uma piada com isso na música que é muito bom, que é tipo... Não, não vai entrar ninguém? E aí? E todo mundo ri muito nesta hora. A música da Monizy é muito boa porque ela tá cantando assim, que ela tem sorte de sobra. E ao mesmo tempo ela tá contando sobre todas as desgraças que aconteceram quando ela se mudou pra São Paulo. Que era poluição, que ela morava com um pedido e que não sei o quê. E eu adoro o número porque, assim, é mais uma popstar. Porque eu faço um rap, eu coloco óculos, eu ganho um megafone. E todo mundo tá, tipo, assim... É tipo... A Monizy tá vivendo a fantasia dela, porque na cabeça dela ela é uma popstar. Eu era foda, eu era trânsito, eu jogou o canto. A vida cobra, meu amor, eu jogou o canto. Cidade grande é coisa séria, eu vou te falar. Então, aquelas pessoas que tão ali com ela, ela tá imaginando tudo isso. E é uma vibe meio Ebra Lovine, meio tipo... O que é triste? Eu não sei. Era pra ser, tipo... Sei lá. A música da Maria é uma vibe mais triste. Que ela tá, assim, bem chateada com alguma coisa que aconteceu. Eu não vou dar spoiler do final. Porque o final é muito impactante. E eu tenho fé que o musical vai voltar a ficar em cartaz. Sei lá, que a gente vai apresentar de novo. E aí eu não queria dar spoiler do final. Mas no final, todo mundo sai, tipo assim... Meu Deus do céu, não acredito, não pode ser, não pode ter acabado. Tem que ter mais uma cena. Mas enfim, não é nem pelo final que a Maria tá triste. Porque ainda não tá no final. É por uma situação que aconteceu com o irmão dela. Que também não posso estar contando, assim, pra não estragar. Então ela canta a música... É muito bonitinha essa música. E as duas Marias fazem muito bem. A música da Larissa, eu acho que é uma das mais legais. Porque ela é uma coisa meio investigação. Começa... Que é basicamente a Larissa tá contando um segredo que ela escondeu durante o musical inteiro no final. Assim, sem dar muito spoiler, ela meio que deu um jeito de sair da cidade. E ela tava aqui tentando se planar muito tempo. E é uma vibe muito assim, queen, rainha poderosa. Esse é o meu momento. Toma na cara de vocês. Vocês acharam que eu era uma personagem sem graça, mas não. Eu tinha um segredo. A coreografia é legal. E a nota final que ela dá, ó... Ficou aqui arrepiada só de pensar. É muito legal. E a última música específica de personagem é a da mãe. E não teve um ensaio que eu não chorei escutando essa música. É uma música muito linda. Que fala sobre uma mãe que deixou de fazer várias coisas. Porque achou que já tinha passado, assim. E agora ela quer um novo começo. Ela vai ir atrás. Ela vê que os filhos querem sair da cidade. Ela se inspira também a buscar os sonhos dela. Enfim, como eu já falei. Não vou dar um spoiler do final. Porque se tudo der certo, a gente volta. Eu tirei isso da minha cabeça. Nunca cogitaram voltar. E quem sabe, se vocês pedirem muito e a produção autorizar. Eu compartilho com vocês o espetáculo completo. A gravação. Para quem quiser assistir. Entender todo o contexto com mais detalhes. Enfim, eu só queria finalizar dizendo que... Eu sou muito feliz de ter feito parte disso. Eu me diverti muito no processo. Eu aprendi muito com os meus colegas. E isso de você dividir o personagem com outra pessoa te faz aprender a observar. A ver o que o outro faz legal, o que você pode pegar para você. A única coisa triste era estar ensaiando, sabendo que esse ia ser os últimos momentos perto dos meus colegas sendo a 1. Tipo, a gente ainda vai se ver, provavelmente, na vida. Mas vai ser muito difícil reunir de novo 16 pessoas de estados completamente diferentes. Mas foi muito gostoso. Eu fiquei muito orgulhosa do resultado final que a gente entregou. Eu queria muito fazer mais vezes. Mas, enfim, não tenho poder sobre isso. E, cara, teve muita gente envolvida para fazer esse musical acontecer. Eu não posso deixar de citar. Em primeiro lugar, a 7.8, que cede o espaço para a gente. Aos nossos diretores, obviamente. O Diego e a Gabi, que nos deram a oportunidade. Que foram atrás de muita coisa. A Andressa, que cuidou de toda a produção. A Arthur Berges, que foi o diretor do nosso musical. O Thiago Venturi, que era o assistente de direção. Também cuidou do som. A Gabi Camisotti também fez a Luz. A Wilson Carr, que cuidou da parte da música. A Larissa, que nos deu uma ajuda com o figurino. De ver conceito. De entender o que cada personagem precisava passar. E todas as coreografias do musical foram feitas pela Nay Fernandes. Ela foi uma fofa. E eu adorei as ideias dela. Porque tudo que o ensemble fazia, dava muito mais sentido para a música. E ajudava a ficar mais contextualizado. E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. De entender mais sobre como foram os ensaios. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. É sério. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Que me ajuda demais. Eu posso trazer mais vídeos nesse estilo. Falando das minhas apresentações. Quem sabe se eu fizer futuros musicais em São Paulo. Tomara que eu seja contratada. Se inscreve no canal. Me segue nas outras redes sociais. Obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo. Até o próximo. Tchau.